Aqui em um pouquinho a gente volta com você com mais novidades. E gente, vamos também para Blumenau, porque a tarifa do transporte público, olha, o Moisés já está aqui com a gente no Vale do Itajaí, vai ter um reajuste. Moisés Stucker, e aí, como é que vai ficar o novo valor da passagem? Vamos lá, Lucas, mais um reajuste aí para o Bolsa do Consumidor, né? Depois de receber então essa revisão extraordinária da tarifa solicitada pela empresa Blumob, que é a concessionária que administra o transporte coletivo aqui em Blumenau, a prefeitura considerou a tarifa técnica de R$ 6,49 impraticável para o usuário do transporte público aqui da cidade, até porque hoje o valor é R$ 4,50. Então, essa sugestão de R$ 6,49 seria praticamente R$ 2,00 de aumento. E aí a prefeitura teve que intervir, visando evitar a redução maior ainda de passageiros aqui em Blumenau, o município optou em manter o aporte financeiro que neste ano será de R$ 26 milhões para a Blumob. Com esse valor, então, a prefeitura faz subsídio da diferença entre a tarifa técnica e a tarifa do usuário, que ficou definida no valor de R$ 5,00. A nova tarifa entrevigou aí 10 dias úteis após a publicação no diário oficial aqui do município, ou seja, a partir de 12 de março, quando o sistema de transporte coletivo de Blumenau terá, então, as seguintes tarifas e a gente preparou aí uma tela que você confere agora no Santa Catarina. No ar, a tarifa antecipada, então, passa de R$ 4,50 para R$ 5,00. Aquela tarifa paga no cartão. Já a tarifa embarcada, quando o usuário paga em dinheiro dentro do ônibus, vai ser de R$ 5,50. Já a tarifa escolar, ficou definido o valor de R$ 2,50 e o vale-transporte para o trabalhador, R$ 5,00. Viu, Lucas? Pessoal, aqui o usuário do transporte coletivo aqui de Blumenau não está nada satisfeito com o transporte aqui na cidade. O pessoal reclama de falta de horário de ônibus, reclama de ônibus super lotados, reclama de ônibus que não tem ar-condicionado aqui em Blumenau, que chega a fazer 38, 39 graus nos termômetros e aí a sensação térmica é de 45 graus. Então, ou seja, além disso, o usuário vai ter que pagar a partir de 12 de março esse reajuste aí no valor da tarifa, que com certeza, infelizmente, dói no bolso do consumidor, do usuário, que depende aí do transporte coletivo para ir trabalhar, para ir para o médico, enfim, né? Que não tem carro, não tem moto, não tem outro meio de transporte e tem que depender do ônibus para se locomover. Lucas.